Música Faz oito anos que Botucatu conta com o serviço do SAMU e o tema da Tribuna Livre da sessão de 10 de julho foi justamente esse. A Priscila, que é a coordenadora geral do SAMU 192, veio compartilhar com a gente alguns dados, como funciona o serviço, né? Então, para a gente conversar aqui também no direto da sessão, né? São oito anos aqui na cidade. A população já se acostumou com esse serviço, que pode contar com o SAMU numa hora de emergência? Sim, a população já se acostumou e eles sabem que pode contar. Então, como eu mostrei os dados, a gente tem cada vez mais, cada ano a gente atende mais pacientes graves. Isso mostra que a população realmente sabe quando acionar o serviço, né? As ligações, elas diminuíram, aumentou o número de casos que realmente são demanda do SAMU. Então, isso para nós é muito bom. Mostra que a população confia e que sabe que pode ligar para o SAMU, que será bem atendido. Vamos falar, você mostrou como que funciona esse atendimento, né? É complexo, não que é complexo, mas precisa de bastante gente, um serviço bem completo. Então, como que ele funciona? Então, nós temos várias equipes dentro do SAMU. Então, as pessoas têm uma ideia de que o SAMU é uma ambulância, mas é muito mais do que uma ambulância, né? Então, além das duas ambulâncias que nós temos no município, nós temos uma central de regulação. Essa central de regulação, ela regula todo o fluxo de urgência do município. Quem trabalha nessa central? Telefonistas, médicos reguladores e radiooperadores. Então, quando a pessoa, ela liga para o SAMU, ela liga no número 192, o telefonista atende essa ligação, pergunta certinho o endereço, um ponto de referência para que a ambulância consiga chegar até esse local. E aí, depois, a ligação era transferida para o médico regulador. O médico regulador vai fazer algumas perguntas e vai tentar entender qual que é a gravidade daquele chamado. Para que isso? Para que ele possa encaminhar o melhor recurso disponível no município para aquele paciente. Feito isso, então, vamos supor que o médico decida enviar uma ambulância do SAMU, um caso realmente grave. Então, o outro profissional, que é o radiooperador, ele entra em contato por um sistema de rádio comunicador com as ambulâncias. As ambulâncias vão, as equipes vão até o local da ocorrência, atendem esse paciente, entram novamente em contato com o médico regulador para explicar o que está acontecendo. E esse médico que está lá na central, é ele que decide para onde o paciente vai e o que vai ser realizado com esse paciente. Feito isso, a equipe, então, encaminha o paciente para o hospital, mas o trabalho da central não terminou ainda, né? O médico ainda entra em contato com o hospital para avisar que esse paciente vai chegar e em que condição. Para que, então, o pessoal do hospital esteja pronto para receber essa vítima. E você falou também que esse tempo de atendimento tem uma média e é bem rápido, né? É, a média de acionamento e chegada da equipe no local é de 12 minutos. Obviamente que isso depende muito da localidade da emergência. Então, se for mais próximo ao SAMU, né? É bem mais rápido, mas em média 12 minutos para chegar ao local da ocorrência. Então, vamos falar alguns números. Você citou, né? Que foram 32 mil ligações em 2018. Dessas foram quase 7 mil atendimentos com a ambulância, né? Então, vamos falar desses números também. Quais são os casos mais atendidos? É, exatamente. Então, foram cerca de 32 mil ligações ao número 192. E dessas, praticamente 7 mil foram enviadas ambulâncias. Isso significa uma demanda de aproximadamente 20 pacientes atendidos por dia. Então, são 20 urgências, 20 emergências atendidas diariamente pelo SAMU e encaminhadas aos hospitais de referência. As causas mais comuns de atendimento. Então, falta de ar, suspeita de infarto, de AVC, as tentativas de suicídio. Temos também trabalho de parto, que é muito comum o acionamento do SAMU. E chama muita atenção aquilo que eu falei na apresentação, que a gente tem muito caso de parada cardiorrespiratória. Então, no ano, nós tivemos mais de 200. Parada cardiorrespiratória é a condição mais grave que o indivíduo pode passar, né? Então, é onde a atuação do SAMU, ela tem, assim, um papel decisivo. E, graças a Deus, nós temos muita, uma elevada taxa de reversão. O que é isso? Muitos pacientes que nós atendemos, nós reanimamos e depois eles chegam com vida para o hospital e muitos saem bem, sem sequela nenhuma. Mostra a importância. A importância é mostrada, inclusive, nos números mesmo. Exatamente, exatamente. Então, condições como, por exemplo, suspeita de AVC, que é o derrame cerebral, suspeita de infarto, né? Então, são causas de maior mortalidade no país. Então, são os maiores atendimentos. Ou seja, o que mais, a população mais morre, né? O que mais mata no país é o que a gente consegue atender mais rápido e levar esse paciente para uma assistência. Então, acho que é onde faz mesmo a diferença. Então, vamos só deixar um recadinho. Acho que o pessoal já sabe, mas sempre bom reforçar. Em que casos ligar para o SAMU 192? Todos os casos que coloquem o paciente em condição de risco de morte. Que situações? Falta de ar grave, dor no peito muito forte, súbita, que a gente entende como casos de suspeita de infarto. Quando o paciente, ele começa a ficar com a boca torta, ter diminuição de força de um lado do corpo, que pode ser AVC. Crise convulsiva, tentativa de suicídio, trabalho de parto também. E, obviamente, nos casos em que o paciente está desmaiado e não respira, que são as condições mais graves. Então, todas essas condições são casos de atendimento do SAMU. Tá certo. Muito obrigada. Então, são os oito anos do SAMU em Botucatu, para o direto da sessão.